Calcule o valor de seno à quarta de alfa mais cosseno à quarta de alfa, tudo isso sobre seno à sexta de alfa mais cosseno à sexta de alfa, sabendo-se que seno de alfa vezes cosseno de alfa é igual a 1 quinto. Muito bem, nossa estratégia para resolver essa questão será calcular primeiro seno à quarta de alfa mais cosseno à quarta de alfa e depois calcular seno à sexta de alfa mais cosseno à sexta de alfa e então substituir aqui na fração. Vejamos como que a gente vai fazer isso. Nós já sabemos que seno de alfa vezes cosseno de alfa vale 1 quinto e conhecemos a relação trigonométrica fundamental, que estabelece que o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa vai ser igual a 1. Como aqui nós temos um expoente 4, surge a ideia de elevar ao quadrado dos dois lados, porque aí quando eu for fazer o quadrado do primeiro, como ele já está quadrado, vai ficar elevado a 4. Vejamos, o quadrado do primeiro vai ficar seno à quarta de alfa mais duas vezes o primeiro, que é seno ao quadrado de alfa, vezes o segundo, que é cosseno ao quadrado de alfa, mais o quadrado do segundo. Como o segundo aqui é cosseno ao quadrado de alfa, quando eu elevar 2 novamente, fica elevado a 4 no final, certo? Então, igual a 1 ao quadrado, que é 1 mesmo. Como o que eu quero é seno ao quarta de alfa mais cosseno ao quarta de alfa, eu já vou escrevendo aqui separado, escrevi esse aqui, mais o cosseno ao quarta de alfa, já escrevi aqui primeiro, tá certo? E agora a gente vai utilizar o fato de que o seno de alfa vezes o cosseno de alfa é igual a 1 quinto. Basta observar que aqui, como os dois fatores estão ao quadrado, a gente pode colocar parênteses e o ao quadrado ali fora. Então, aqui, temos seno de alfa vezes o cosseno de alfa, que a gente já sabe que vale 1 quinto. Ao quadrado vai valer 1 sobre 25. Como está sendo multiplicado por 2, vai ficar 2 sobre 25, né? E aqui o 1, apenas eu repito. Já estamos a um passo de calcular seno ao quarta de alfa mais cosseno ao quarta de alfa. Basta passar esse 2 sobre 25 para o outro lado, com sinal negativo. O número 1 você pode entender como uma fração, onde o numerador e o denominador são ambos 25. Então, aqui é 25 sobre 25, aí, ó, menos 2 sobre 25. Vai dar igual a quanto? 23 sobre 25. Então, esse é o valor de seno à quarta de alfa mais cosseno à quarta de alfa. 23 e 25 avos. Deixei anotado aqui do lado. E agora a gente vai calcular seno à sexta de alfa mais cosseno à sexta de alfa. Para tanto, vamos elevar a 3 agora, de um lado e do outro, a relação trigonométrica fundamental. Porque o seno ao quadrado, quando eu elevar a 3, vai ficar seno à sexta. Então, vamos desenvolver o produto notável. Vai ficar o cubo do primeiro. Como o primeiro é seno ao quadrado, elevado ao cubo vai ficar seno à sexta de alfa. Mais 3 vezes o quadrado do primeiro. Então, se aqui é seno ao quadrado, vai ficar seno elevado a 4. Vezes o segundo. O segundo é cosseno ao quadrado de alfa. Mais 3 vezes o primeiro, que é seno ao quadrado de alfa, vezes o quadrado do segundo. Como o segundo aqui é cosseno ao quadrado de alfa, ao quadrado de novo vai ficar cosseno à quarta. Finalmente, mais o cubo do segundo. Como o segundo é cosseno ao quadrado de alfa, elevado ao cubo vai ficar cosseno à sexta de alfa. Isso vai ser igual a 1, porque 1 ao cubo é 1 mesmo. Agora eu vou começar separando a parte que eu quero, que é o seno à sexta mais o cosseno à sexta. Eu vou escrever primeiro. Seno à sexta mais cosseno à sexta. Agora, essas duas parcelas aqui do meio, eu vou observar quem dá para colocar em evidência. Dá para colocar 3. Como aqui tem seno ao quadrado e aqui tem seno à quarta, dá para colocar só seno ao quadrado em evidência. Como aqui tem cosseno ao quadrado e aqui tem cosseno à quarta, eu vou colocar cosseno ao quadrado em evidência. Abro os parênteses e vou completar. Daqui, eu já tenho 3 seno ao quadrado e cosseno ao quadrado. Bem aqui, né? Então, falta só seno ao quadrado bem aqui. Se eu distribuir, volta para o que eu tinha antes. Então, daqui, eu já tenho 3 seno ao quadrado e cosseno ao quadrado. Então, para completar aqui, eu vou colocar apenas mais cosseno ao quadrado. Fecho os parênteses. Isso tudo vai ser igual a 1. Felizmente, esse cara aqui, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, a gente sabe que vale 1. E esse cara aqui, a gente já sabe lidar com ele. Porque é seno ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado. Dá para a gente colocar o expoente lá fora. E seno vezes o cosseno dentro dos parênteses. Como a gente vê aqui, esse cara vale 1. Já coloquei aqui. Tá bom? E esse fator aqui é a mesma coisa do quadrado do produto do seno pelo cosseno. Só que o produto do seno pelo cosseno vale 1 quinto. 1 quinto ao quadrado vale 1 sobre 25. Como ainda está sendo multiplicado por 3. Então, 3 sobre 25. Isso tudo vai ser igual a 1. E agora, estamos novamente a um passo de determinar o valor de algo que nos interessa. No caso, é o seno à sexta mais o cosseno à sexta. O 1 a gente imagina como 25 sobre 25. Esse cara vai passar negativo. Então, vai ficar 25 sobre 25 menos 3 sobre 25. Vai ficar igual a quanto? 22 sobre 25. Então, esse é o resultado do seno à sexta mais o cosseno à sexta ali do alfa, né? Vamos colocar aqui do lado. Tá certo? E já temos tudo para concluir a questão. Onde tem seno à quarta mais cosseno à quarta de alfa, a gente vai poder colocar 23 e 25 avos. Onde tem seno à sexta mais cosseno à sexta de alfa, a gente vai poder colocar 22 e 25 avos. Repetindo a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda, o 25 vai cancelar. E vamos ter apenas uma fração com 23 no numerador e 22 no denominador. Então, o item correto é o item B de bola. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se ele lhe ajudou, por favor, clique em gostei e deixe um comentário com a sua opinião. Um abraço e até a próxima. Tchau!